A partir de hoje, os bancos postais que oferecem saques, transferências e depósitos passam a operar em parceria com o Banco do Brasil. O novo sistema vai modernizar o atendimento e facilitar o acesso aos serviços bancários. Diana até poderia fazer saques e transferências de valores na agência bancária onde é correntista. Mas a auxiliar administrativa prefere ir a uma agência dos Correios que tem banco postal. É mais perto, quase não tem fila, é um atendimento rápido, as meninas são legais. As vantagens do banco postal já são conhecidas pelos usuários de todo o país. O que muda a partir de janeiro de 2012 é que o Banco do Brasil passa a operar em parceria com os Correios. É melhor que é mais fácil, porque o banco fez quatro horas e aqui fez cinco. É mais tranquilo. A nova parceria entre o Banco do Brasil e os Correios vai funcionar em mais de 6.100 agências como esta, que operam o banco postal. Elas estão localizadas em 5.273 municípios brasileiros, o que corresponde a 95% do território nacional. O governo federal espera que a presença azul e amarela tanto dos Correios quanto do Banco do Brasil vai ajudar a levar serviços financeiros às regiões mais remotas do país. A interiorização deve ser a oportunidade de inclusão a quem nunca teve uma conta bancária, talão de cheque ou cartão. Basicamente, conta corrente, empréstimos, saldos, saques, pagamentos e recebimentos e pagamento de NSS. Basicamente, são esses produtos que vão constar da lista principal. Para ter uma conta em um banco postal, basta ir a uma das agências dos Correios credenciadas. É preciso levar CPF, documento de identidade, comprovantes de endereço e de renda.